Fala galera, novo desafio do like, agora do Ben 10. Você consegue deixar o like antes que apareça os aliens mais fortes do Omnitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, lançou um novo jogo na Cartoon Network aqui, como você pode ver, do Ben 10, do Reboot, esse aqui, Vírus Eterno. Vamos ver como que é esse jogo aqui. Pelo que eu tinha visto, é um sistema meio de estratégia, tá ligado? Bem da hora. Ah, eu já avancei um pouquinho no modo história já. Deixa eu andar aqui, deixa eu ver. Ó, aqui ó, eu posso escolher qual alien eu quero, né? Pra ser o meu time, eu peguei o Nermossauros, o L8 e o Chama, né? Eu posso trocar, eu posso pegar o Hatch aqui, tá vendo? Quatro braços e tudo mais, mas eu vou deixar esses aqui mesmo. Tem até um outro aqui, mano. Choque rochoso. Esse aqui, Toad, pra... Não, vou deixar esses aqui mesmo, deixa eu voltar. Aqui eu posso fazer o upgrade nos meus personagens, tem personagens aqui. Eu posso colocar mais vida, esse aqui seria... Juro tempo para recargar... Esse aqui é bom, mano. Eita, deixa eu comprar um desse aqui. Ó o tanto de quadradinho que tem pra preencher esse aqui, mano. São 15 em cada. Esse aqui, força, aumentar o mundo em vida e mais um desse aqui. Ah, nossa, daí vai pra 500. Aumenta o dano de ataques, desformos a mais... Não, aumentar o dano. Aí pronto. Esse aqui, pode... Esse é o upgrade. Eu posso vir aqui também. Não se esqueça de voltar e buscar pontos. Tá, vamos ver. Eu tenho um ponto de experiência. Não, esse aqui é nível 1. Eu tenho 0, na verdade. É a casinha ali em cima, né? É... 333. Esse aqui é 1000. Atualização de base. Atualização de base aumenta o tamanho e a quantidade de itens que você pode ter expostos. Esse aqui é a cor. Esse aqui... Estátuas. Esse aqui é os banners. Esse aqui, que é esse aqui? Aparatos tecnológicos. Esse aqui é o aparato tecnológico selecionado também. Só que é da base, né? E tem um de pad ali, né? Não posso colocar esse aqui? É, posso. Esse aqui não tem nada. Esse aqui eu tenho umas cores, mano. Não vale 25 que custa aqui. Vou colocar esse vermelho aqui. Esse aqui não tem nada. Esse aqui eu tenho uma cor. Que é essa aqui, que já está selecionada ali. E esse aqui, pra fazer upgrade, eu preciso de 1000zão. Como não tem um misão, deixa eu voltar. É esse banner que ficou aqui, ó. E aqui são os itens que eu tinha selecionado. As recompensas aqui. Não tem... Na verdade, eu peguei uma, mano. Eu peguei esse aqui. O que que é? O que que vem disso aqui? É, é a estátua que eu ganhei lá, galera. Na verdade, é a estátua que eu posso colocar, né? Deixa eu ver. Obrigado. Estátua aqui. Aqui, pronto. E Z. Não sei porque a estátua não veio pra cá. Esse aqui é só um de... Ah, veio pra cá, ó. Aqui eu modifiquei. Coloquei um tapete no meio do negócio aqui. Mas você pode colocar mais. Deixa eu descer ali e mostrar pra vocês. Continuar avançando. Com 33 só. Padrãozinho. Aqui. Veja pro mapa. Tá vendo? Esse aqui são as fases. Eu passei a primeira só. Eu tenho que achar mais caixas na fase, pô. Achei só uma. Esse aqui é a base. Vamos pro dois. Um é mais tutorial. Na verdade, esse meu marido aqui é tutorial. O X você dá porrada. Você pode jumpar, pular e dar soco. Esse aqui dá rabada, na verdade. E o Z é especial. E eu posso trocar de alien a hora que eu quiser. Tá vendo ali em cima, ali, ó. Caxinha resistente da bexiga. Aí. Nossa, não veio quase nada. Deixa eu vir pra aqui. Tem parte aqui que você não precisa pular. É só você andar de qualquer jeito, tá ligado? Que já vai vir. Eu fico um pouquinho parado aqui pra pegar os ídolos da caixa. Opa, peraí. Ó, já tem um monstrão ali já. Quero ver se... Cara, tem dois, mano. Aqui eu não posso pular? Na verdade não, porque tem que subir pela escada, né? Obrigado, escadinha. Esse jogo você pode ir pra cima e pra baixo, galera. Não é tipo aqueles outros jogos que é só direcional. Então se, tipo, os caras estiverem em cima, você tem que subir pra acertar ele. Deixa eu pegar aqui. Essas grandinhas dá mais. Tem um cara gigantesco aqui, mano. Esse aqui não tem, tipo, speed, tá ligado? Você não pode correr. Aperte 1 ou 2 pra trocar de alien, tá ligado? Não é super tal 1. Eu posso ir mais rápido, né? É um pouquinho mais rápido só. Eu acho que ele errou 8. Pode ver se é rápido pra caramba. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um zê nele e finalizei de uma vez. Nossa, dei especial e não finalizei, mano. Esse aqui vai dar uma caixinha pra mim. Impossível. Aí você pode ver o carregamento do especial de novo. O cara tá saindo fora do mapa, pô. Deixa eu puxar o cara pra cá. E voltar pro Arnamosauro. Rabada, monstro. Caramba, ele me acertou e tirou dano pra caramba. Aí, finalizei? Finalizei. Nossa, 1.400, galera. Alguns inimigos são difíceis. Talvez você me olhe voltando aqui. É, sim. Tipo, se eu não conseguir enfrentar algum inimigo aqui, eu posso clicar ali naquela caixinha ali e voltar direto pra base e pra depois enfrentar ele, tá ligado? Ali tem... Eu tenho três chavinhas, mano. Eu nunca achei essas chaves. Mas vamos continuar aqui. Virar o chama. Legal esse negócio. Eu consegui trocar de alien rápido, tá ligado? Aqui é uma caixinha. Essa aqui eu tinha achado antes também, pô. Caramba, esse daqui é porradeira, hein? Deixa eu pegar a vida. Lute. Eu tenho o Z. Vou finalizar todos esses aqui rápido. Bom que o tiro não segue, mano. Não segue, mas acertou. Caramba, esse aqui é ligeiro, mano. Gostei. Pega o vidro. Não precisa nem pegar a vida. Já cheguei na bicudona mesmo. Pega o vidro depois. Aqui. Não. Ah, o Baguio tá falando que os experts podem citar especial, mas eu já tinha soltado naquela hora, de qualquer jeito. Cara, esse poderzinho é chato, mano. O cara segue o personagem. Aê. 1.700. 1.700 é bom pra caramba. Pegar um pouquinho aqui e um HPzinho. Passou nesse quadradinho e você já consegue avançar, tá, galera? Eu poderia ficar aqui, ó. Pegar mais um pouco, mas não. Vou continuar ruxando. Use habilidade. Ah, isso aqui já é uma direta. Eita, vai me usar habilidade aqui? Ah... Nossa, eu ia tentar pular e já ia morrer, já. Deixa eu destruir essa caixinha. Cara, esse aqui é o personagem mais fraco que eu tenho. Deixa eu ficar com um hernomossauro. Não, peraí. Dois hernomossauro. Não. Um hernomossauro. HPzinho. Não precisa ser HPzinho porque eu tô cheio. Não precisa ser. Até parece que ele ia conseguir passar por essa porta aqui mesmo. Bom que o socão dele chega longe e os caras não conseguem chegar perto de mim, mano. Esse aqui consegue. Opa, o Lé. Aqui. Só pra dar um jibre ali. Bem, pô. Vem se esse aqui. Esse aqui é um robozinho daquele tipo que ele vai batendo, só que ele vai ruxando pra frente de qualquer jeito, mano. Aqui. Só tem um personagem que eu não vou usar especial, não. Vou finalizar ali bonito mesmo. Tá bichinho. Nossa, pensei que tinha finalizado ele e eu tava ruxando pra cima ali. Essas grandinhas que dá mais, galera. Nossa, sessentão, tá vendo? Tô com dois mil já. Ó a outra caixa, mano. O cara dando porrada em mim mesmo, eu sentando porrada nele. Então esse aqui tem que ser distante, ó. Porque o cara só vai acertar eu de perto. Agora peguei as duas caixas. Quer ver se esse aqui uma dessas duas vem HP pra mim. Peguei, peguei. Desviar um pouquinho. Nem sei se eu tô desviando certo aqui, mas se não tá pegando é porque tá indo. Sai fora, robôzinho. Vem aqui. Nossa, mesmo eu dando uma pulada e pulei e dei uma rabada no cara eu quero ver se eu tô indo. Consegui mais HP. Aqui. Aê, mais cenzinho ali. Aposto que eu não estava esperando bem. Seu tempo está se esgotando. O meu tico está fraco assim como você, padrão. Tá vendo? Ele vai tentar dando garrada em mim só que ele não acerta porque o meu personagem ele acerta de longe, ó. Especialzinho. Dark Mother. Que foi fácil até. Ele meio que acerta ele e ele foge do negócio ainda. Bora avançar. Tô com dois mil, mano. Dá pra pegar um HP aqui e dar um update no personagem também. Aí já tá cheio. Depois abri com as duas caixinhas ainda, mano. Ah, dois. Aperta botar errado. Dois. É, mas eu vou ter que usar especial aqui, mano. Não tem especial ainda por enquanto. Deveria dar pra pular ali, né, cara? O que tem aqui em cima, aqui? Ah, tem outra porta ali, mano. Vamos avançar, então. Não tem o dois ali. O meu personagem, ele bate rápido, soquinho. Só tem um cara perdido lá de cá. Agora eu tenho. Eu tenho, mas também não posso ir pra lá. Aqui. Opa. Nossa, mesmo na lateral, o cara consegue me acertar ainda. Então, eu vou tirar um dano. Deixa eu voltar lá agora. Agora eu consigo usar um Z. Nossa, eu consegui finalizar os caras daqui ainda. Ei, Ornomossauro. Vem em mim, Ornomossauro. Fazer um favor. Esse cara tá imitando. O personagem parece que ficou mais rápido. Ou ele é mais rápido na lateral, mano. Enquanto tá descendo. De vez em quando tá subindo. Deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu ver. Aqui eu não posso ir. Não posso ir. Porque nenhum dos dois eu tenho chave. Obrigado. Jogo, me fazer perder tempo. Vim aqui, mas não tenho a chave. Bora. Aí, passei de fase. Deixa eu dar uma chegada lá pra dar o update no personagem. Base. Vamo lá. Eu não vou trocar de alha ainda, mano. Em cima me parece também os ataques, galera. Quero dar o upgrade, mano. Cara, tem muito pra pegar, mano. Eu vou pegar... Desação de minuto de recarga do ataque especial. Que é bom pra caramba. Imprementar mais um de HP. Esse último que? Atrai esferas de pontos de experiência. Em sua direção. Alcance. Isso aqui puxa o negócio? Esse aqui é uma boa. E também vou pegar o mais especial. Essas eu não vou conseguir pegar, não. É muito ponto. Deixa eu abrir o negócio. Esse aqui não. Ah, milzão, mano. Eu posso. Por que que eu não posso? Na verdade, eu não posso mais porque eu perdi todo o meu dinheiro, né? Ali só fica o dinheiro, mas não é atualizado. Né? Quer dizer. Aqui. Vamo abrir as caixinhas pra ver o que que deu. Abrir isso aqui porque eu quero ver o que que tem nisso aqui. Estátua de diamante. Eu pensei que eu ia ganhar um diamante ali. Pá. Cara, eu jurei que eu ia ganhar um diamante ou um mini ali. Mas não é não. Deixa eu colocar essa estátua aqui. Eu posso colocar várias estátuas? Não, peraí. Esse aqui. Como faz pra eu colocar? Ah, aqui. Eu tenho que selecionar, pô. Obrigado. Não. Mais 250. Isso aqui acho que aumenta os pontos da base, tá ligado? Tá 365. Tá quase o pano. Olha que da hora. Cara, gostei, mano. Galera, esse é o jogo que eu queria mostrar pra vocês. Vou deixar na descrição o link pra quem quiser jogar. Curtiu, chequei o like. O vídeo e até o próximo vídeo. Joga, galera.